E a Deus, louvado seja o nome do Senhor, como é bom estar na presença do Senhor, né? Deus falou com você nessa tarde? Eu creio, porque Ele falou comigo, eu tenho certeza que Ele falou com você também. Muitas vezes nós colocamos uma causa diante do Senhor, né? E aí, aquilo vai demorando, né? Demora, demora e a resposta não vem. E aí, nós logo imaginamos, ah não, Deus, Deus esqueceu. Mas eu quero dizer pra você que veio nessa tarde, quando Deus demora é porque Ele está em silêncio, tá? Ele está em silêncio, mas Ele está atento à sua causa. Deus não se esquece da gente. Tudo que você pedir em nome do seu Filho amado Jesus, com certeza Ele vai responder. A menos que não seja da vontade dEle, aí sim, tá? É muito bom estar na presença do Senhor, louvando e engrandecendo o nome dEle, né? Temos alguém que nos visita nessa tarde? Não temos ninguém. Você que veio, eu quero dizer, Deus te abençoe e você é muito bem-vindo. Você que nos acompanha pelas redes sociais, Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus.